Olha esse vídeo que o seguidor me mandou. É incrível esse vídeo aqui. Meu Pitch não gosta de outros animais. Genética. Meu Golden traz tudo pra mim. Olha aí, ó. Por que ele traz tudo. Meu Bordecoli corre em volta dos meus filhos. Genética. Meu Dash Hound corre atrás de bichos de passeio. Meu Husky Siberiano puxa a guia. Por que será, né? Olha aí, nasceu fazendo o trenó. Meu Hot Valley me arrasta no passeio. E não só isso, Hot Valley é temperamental, apegado ao provedor. Os açougueiros utilizavam ele como cão de guarda pessoal também. Por isso que eu digo e afirmo, nem tudo é criação. Tem genética também, tem seleção. O seguidor me mandou esse vídeo e de pronto eu respondi. Isso deveria passar na televisão pras pessoas aprenderem o tipo de cão que ela tá adotando. Sabe esse pessoal que fica falando que Pitbull é cão babá? São pessoas que acham que podem mudar a genética do cachorro com amor e carinho. E não é bem assim. Os melhores cãs babás do mundo são Gordecoli, Terra Nova, Golden. Coloca um piquenês como cão babá pra você ver o que vai acontecer. Não adianta, ele é mal-humorado. Tem coisas que não dá pra mudar. E esse vídeo pode seguir eternamente. Meu labrador adora piscina. Meu dálmata adora correr. Meu pinte adora matar. Ah, agora eu entendi. Meu Deus do céu. O pastor do Cáucaso não me surpreende. Essa tosa que eles fazem é incrível, cara. Deixa o bicho assustador, né? Parece um leão doméstico. Caraca. Olha a pele da barriga dele, que assustador. Mas isso aqui é Rottweiler? Mesmo ou é aquela raça que parece o Batman? Bialceron? Será que é Rottweiler? Dá um pause aqui. Olha esse focinho. Caramba. Tá parecendo um filhote perto do pastor do Cáucaso. Isso significa que esse pastor do Cáucaso deve estar beirando os 80 quilos. Já comenta aqui na sua opinião o que é isso aqui. É real ou fake? Esse já não é o primeiro vídeo de pastor do Cáucaso interagindo na maior paz com outras raças de muita personalidade. O pastor do Cáucaso tem esse diferencial, né? Ele é um cão mais próximo da guarda de todos esses cães poderosos do Oriente Médio, da Rússia, da Turquia. O pastor do Cáucaso é o que mais se aproxima da guarda familiar. Mas ele pode sim lidar com lobos, como pode tranquilamente deitar na varanda de um quintal sem colocar crianças em risco. Tem registros também de pastores do Cáucaso perdendo a paciência, vídeos pra ninguém botar defeito. Mas ele também lida muito bem com outros cães. Esse tamanho todo do pastor do Cáucaso é como se fosse uma cortina de fumaça porque ele já teve tantas funções no passado. Já foi cão de guerra, já guardou prisões russas, já foi cão de rebanho, já fez a mesma função do cangal lidar com lobos e ursos. Então assim, eu não colocaria o pastor do Cáucaso na gaveta de um São Bernardo, um gigante gentil. Não, aí também não. O nível de agressão dele é muito alto. É muito mais explosivo. Mas se comparado com o cangal, bulicuta, tose e alabai, esse é o cachorro que você poderia adotar pra guarda familiar sem tanto receio dele interagir com outros animais. Porque nós queremos retribuição! Oh, yeah, nós queremos retribuição!